Sobre a medida provisória que o governo manda ao Congresso para discutir o aumento da alíquota de 11 para 14% e a suspensão dos ajustes salariais de 2018 para 2019, eu quero dizer que isso é um absurdo, uma perseguição ao servidor público. Não se admite num país que, aonde quer brigar pelo fim da corrupção, fique perseguindo os servidores públicos. Seremos contra essas medidas acaminhadas pelo governo por acharmos que ela não resolve o problema de nosso país.